Bem-vindos à comunidade de DevNet. Sou Mônica Costa, sou parte de Global Virtual Engineering e sou especialista em programabilidade. David Fernandes, arquiteto de soluções técnicas enfocado em programabilidade para o área sur dos Estados Unidos na organização de canais. Eu sou João Peixoto, sou do Centro de Inovação do Rio de Janeiro no Brasil. Eu sou Flávio Correa, Technical Solutions Architect da Cisco. E eu sou Fabiano Forlan, Technical Solutions Architect da Cisco. É uma invitación para que vengan a vernos em DevNet Zone, em Cisco Live Cancún. Vai estar? Claro que sí, claro, allá nos veremos e temos muito, muito conteúdo para mostrarles e para levarles para que tenham uma excelente semana em Cisco Live Cancún. Eu estou jogando. Você fez esse jogo? Oh, eu fiz. É bastante adictivo. Estamos organizando também muitos eventos para todos, não só de programabilidade, mas também de design thinking, como criar aplicaciones, como realmente apalancar a parte de los APIs de los produtos de Cisco com necessidades para os clientes. Então, se não podem assistir a Cisco Live, por favor, entrem e registrem-se agora a la comunidade de DevNet, developer.cisco.com. O Centro de Inovação vai estar a Cisco Live? Sim, o Centro de Inovação acaba participando de todos os Cisco Lives. Esse ano estamos presentes tanto no Cisco Live Américas, em San Diego, em julho, quanto vamos participar do Cisco Live em Cancún também em outubro. Fala para a gente do Cisco Live Cancún. Eu tive a oportunidade de estar no Cisco Live Cancún algumas vezes já, inclusive com sessões de DevNet. E eu acho que é o nosso melhor evento na América Latina para a gente mostrar para os clientes toda a tecnologia da Cisco, as novidades, os novos Learning Labs, fazer os clientes experimentarem um pouco de coding. O que nossos clientes e parceiros mais gostam do Cisco Live? Então, os nossos parceiros veem o Cisco Live como uma oportunidade para trocar experiências entre si. Então, eles comentam bastante para cada um dos seus verticais o que são as boas práticas e o que eles têm feito de bons trabalhos. E eles gostam muito também de ver as ideias que nós apresentamos para inovação. Quais são os novos serviços, novos produtos, novas tecnologias que nós podemos integrar em cada um desses verticais, em cada um desses ambientes. Então, eles gostam muito também de ter essa ideia de inovação, de que a Cisco traga essas inovações junto com os seus parceiros para que eles possam aplicar diretamente nos seus segmentos. Então, eles gostam bastante, comentam bastante e espero que compareçam também para falar de DevNet no próximo Cisco Live. A gente se vê ao Cisco Live Cancún. É isso, obrigado! Tchau, tchau!